Olá, bom dia, tarde e noite, galera. Pessoas, mais vídeo aqui no canal Ratero da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um F... FD não, é um AF. Um Aflorexmo Filosófico de Star Wars, episódio 17, Clone Wars, da Animation. E esse aqui que eu vou gravar, a frase da vez é essa que eu vou gravar a tela, vocês poderem ver comigo também. Frase bacana do episódio 17, da quarta temporada. A tradução literal ficaria como o forte sobrevive e o nobre supera-se, ou apenas... Bem, overcome é um pouco difícil de traduzir, na verdade, né? A palavra inicial é superar, só que dentro do contexto da frase você pode traduzir de outros modos, assim, variantes. O Legender traduziu meio que no literal mesmo, e é os fortes sobrevivem, os nobres superam. Mas eu vou tentar ver se eu consigo expandir esse superam, porque eu não gosto muito dessa limitação de superam isolada. E junto com o contexto de sobrevivência, no caso dos fortes, ela tende a estar tentando otimizar e tornar o nobre algo melhor do que uma pessoa apenas forte. Então, nesse contexto, é interessante pensar o overcome de outros ângulos. Mas, levando assim, inicialmente, sobre a lógica dessa frase, o quanto ela pode implicar uma leitura possível, ela quer dizer o seguinte, em geral, ó. Tem uma situação onde existe um desafio. Esse desafio, ele é sempre um desafio que vai custar muito caro. E vai ser tão difícil que muitos dos competidores, das pessoas que estiverem, ou, no caso, daqueles que estiverem enfrentando... Pode ser pessoa, pode ser animal, pode ser outra coisa, mas... Que estiver enfrentando esse desafio. Para ele sobreviver. Sobreviver no sentido de permanecer. Permanecer no sentido de conseguir manter o corpo vivo. Então, a sobrevivência é entendida exatamente nesse ponto de vista. Onde você, indivíduo, ou você, entidade, está tendo uma superação temporal, espacial, e mantendo a sua integridade física. Integridade existencial. Claro que, não necessariamente sem perder alguma coisa em troca no processo. Você pode sobreviver, por exemplo, e perder um membro. Você pode sobreviver e perder alguma coisa muito importante emocionalmente falando, ou psicologicamente falando, ou de valor mesmo no sentido social. Ou mesmo amigo, ou mesmo familiar. Sobrevivência é uma coisa. Ela garante que aquele que conseguiu passar pelo desafio ganha um rótulo. O rótulo é força. Força, forte. Você é forte. Forte por quê? Em que sentido? E se você sobreviver por sorte? Por apenas uma aleatoriedade que manteve a sua existência estável. Não tem um grau de esforço. Não tem um grau de resiliência. Você apenas subsistiu. Subsistiu ainda é sobreviver. Então, essa frase, ela tende a engrandecer o esforço. Os fortes são aqueles que lutam. Aqueles que lutam são aqueles que meio que abraçam, conquistam e merecem o rótulo de forte. Mas é genérico. Isso não é encaixado na frase. Você pode muito bem pensar que alguém que estava ali, de passagem, no pleno acaso, num desafio, digamos, estratosférico, sobreviveu. Não pela sua força, não por qualquer outro tipo de elemento, mas simplesmente porque aconteceu dele ficar vivo. Ele é entendido como forte? De acordo com a frase, sim. Então, digamos que você está ali num fogo cruzado, escondido embaixo do cobertor, embaixo da sua cama, embaixo de uma situação onde você não faz absolutamente nada e se mantém vivo. Você é forte em que sentido? Forte no sentido de sorte, no sentido de sobrevivência, no sentido de estratégia, no sentido de, sei lá, de proteção divina. Você tem uma força que não te pertence, é uma força circunstancial que te garante a estabilidade que se propaga no mundo e na existência. Então, a lógica é essa. Se você... Aí você vai usar metáforas mais diversas. Olha, eu estou aqui numa situação ímpar. Nasci. Estou morando em uma sociedade. A sociedade me dá certos recursos, certas possibilidades. Mas eu utilizo esses recursos e essas possibilidades para manter a minha estabilidade, a minha progressão ou mesmo o meu lucro, pode dizer assim, né? Minha... É quando você fala... Progressão é lucro, em certo sentido, né? Você está progredindo. Mas é algo que visa sair do estado de estagnação e busca tornar-se um estado de acumulação. Acumulação e lucro, né? Sobreviver apenas estagnado te garante força, te garante. Mas o que você tem que ser pra sobreviver? Forte. Então, quão forte você tem que ser pra sobreviver? Quanto de força você tem que ter? Quanto mais, melhor. Então, se você está numa situação de saúde, por exemplo, integridade, de um bem-estar físico lá nos seus 20 a 30 anos, temos musculatura adequada, energia adequada, um bom peso, um bom condicionamento físico, no sentido mais mecânico do negócio, que é a força física. Se você tem uma resistência maior, a chance de sobrevivência é maior. Então, o acúmulo de saúde, nesse caso, de qualidades orgânicas de bem-estar, digamos, no indivíduo, garante com que ele propague a sua existência. Eu, por exemplo, sou um fracote. Se eu tivesse, por acaso, que cair numa situação onde eu não tivesse nenhum auxílio da sociedade, tipo assim, cair num deserto, se perder num território inóspito, sem auxílio do que a gente entende por zoológico social, que é a estrutura social que protege a gente dentro de uma bolha, uma redoma. Fora da redoma, eu sobreviveria? Não. E alguém que sobrevivesse seria o quê? Forte. Simples assim. Mas essa força, ela é secundária, de acordo com a frase. Essa força é apenas uma circunstância mais menor. Mesmo que seja apenas aleatório sorte, de você conseguir sobreviver sem ter força real, né, Mars? Que apenas aconteça de você esquivar da morte, pode ser assim. Mas, pensando assim sobre esse caso, você vê força em todos os sentidos. Força intelectual, força moral, força coletiva, força de amizade, poder de amizade. A força, sim, da força, entendida como física mesmo, de potência, de saúde. Há vários tipos de forças possíveis. Geralmente mistura várias delas para dar um resultado. Se você é esperto e, ao mesmo tempo, tem uma habilidade manual razoável e, ao mesmo tempo, sabe, tem insights razoáveis também, você cria estratégias gambiarras que otimizam a sua sobrevivência em situações de desafio que ameaçam a sua vida. Sobrevivência aqui no sentido de estar ameaçado mesmo. Uma situação de guerra, como é que você sobreviveria? Por exemplo, a guerra da Ucrânia. Você, primeiro, seria que ser esperto, então teria que ter a força da esperteza. Você provavelmente não deveria estar no campo de batalha, porque estar no campo de batalha aumenta proporcionalmente a chance de você morrer. Então, você teria que ser uma pessoa que estaria, no meu termo, entre a possibilidade de fuga do campo de batalha e a possibilidade de sobrevivência dentro do campo de batalha sem estar no campo de batalha como um soldado, né? Então, tem todos aqueles esquemas. De onde você adquirir recurso? Como é que você se alimentar? Qual tipo de proteção você possui? Qual tipo de habilidades linguísticas ou habilidades adquiridas no sentido de técnicas, como direção, dirigir mesmo. No fato de hacker, talvez hackear algum instrumento. No instrumento de abrir chaves, abrir fechaduras também é uma habilidade que te dá uma certa vantagem na situação. Então, habilidades de cozinhar, para cozinhar alimentos que são difíceis de cozinhar, para adquirir uma melhor nutrição. Todas essas habilidades vão se fortalecendo e somando e sedimentando para dar uma força geral em relação à sua estabilidade em uma situação ímpar de sobrevivência. Pode ser qualquer tipo de situação. Logicamente que a diplomacia conta, a socialização conta, a própria habilidade de conhecimento do território, conhecimento da diversidade, das possibilidades de usar o território para seu favor, adquirir água potável, adquirir alimentos, essas coisas básicas. Vestimento, não passar frio, não se machucar e não se ferir, ou seja, ter equipamento adequado para conseguir migrar em uma situação de completo desespero. E, óbvio, muita sorte também, é claro. Muita sorte também. Mas, então, tudo isso garante o quê? Aquele que está no amanhã. Quem está no amanhã é quem sobreviveu. Quem está no futuro. Quem está no futuro tem a vantagem de estar vivendo e de transformar o mundo segundo o seu desejo. Segundo as suas, talvez, vontades, ou mesmo, mesmo que não sejam vontades, segundo a sua pertinência, né, de correspondência com algum tipo de comando natural ou comando social, onde ele apenas faça parte de uma organização maior, né, uma organização coletiva que construa o mundo. Então, tudo bem, você não precisa necessariamente ser o cara egoísta. Você pode ser, sim, o cara cooperativo. Mas, e aí que a palavra que é mais legal aqui dessa frase é a suterum, né? Quem são exatamente os nobres? Nobre é uma característica indiretamente, assim, positivada, mas é uma característica positivada pela cultura, porque um nobre de verdade é um cara que tem privilégio. Um nobre é um cara que não necessariamente coloca o dele no risco, né, o dele na reta. Ele geralmente está protegido por toda uma aura, uma estabilidade de família e de riqueza, por toda uma posse já herdada de uma tradição familiar, de uma tradição também social, onde a nobridade de comportamento, a nobridade de caráter é todo aquele esquema de você aprender o melhor da sociedade. Um nobre é como se fosse ao ápice da humanidade próxima à divindade, que é mais ou menos o seguinte, ó, um cara rico, bem educado, muito esclarecido, com ferramentas e comandos e poderes, diplomacia e retórica e dialética e blá 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 e um monte de estudos. Esses estudos garantem para ele um comportamento de esclarecimento em relação ao mundo, uma compreensão política em relação à realidade, uma compreensão científica em relação à realidade, possivelmente uma estratégia mais sábia, uma estratégia mais coerente em relação à realidade. Ele ganha uma aura de nobreza. Normalmente um nobre pode só ser o status, o status é porra nenhuma, o status é vazio. Mas um nobre que vem junto com toda essa bola de neve de conteúdo, conteúdo herdado de uma submissão de inúmeras pessoas para que ele ganhasse um status, e além de um status, um privilégio de formação, um privilégio de constituição como entidade social, esse nobre é entendido positivamente na história do mundo como alguém que é de grande caráter, é de grande utilidade, brilha, sabe? Aquelas coisas que você olha assim e sente inveja, porque a pessoa é elevada. Elevada no sentido de superior mesmo, sabe? É status da sociedade elevado. Quem são nobres hoje em dia na sociedade normal, assim? O termo é utilizado de outras formas, porque não tem mais monarquia. Então a nobreza não é a constituição do indivíduo junto a um perímetro social de privilégios. A constituição da nobreza se dá junto aos valores, se dá junto às condições de transformação do mundo segundo a ética e a moral mais, digamos, pura e mais humana possível. Pura no sentido de gentileza, sabe? E humana no sentido de busca de sobrevivência coletiva, pode dizer assim, de manter o outro digno e respeitado no mundo, né? O respeito atingir todas as camadas de sociedade, as camadas sociais. Então, aqueles que são fortes sobrevivem. Aqueles que são nobres, quem são os nobres aqui no modelo contemporâneo? Não no modelo militar ou de casta social. Militar e a nobreza é simplesmente a grande capacidade de, além de sobreviver, ter um êxito completo junto à tropa, junto à coletividade, ou seja, liderar. Aí é uma nobreza vinculada ao conceito de governo também. Mas há um governo de competência, um governo de eficiência, que não tem nada a ver com família. Isso também dá para um grau de nobreza interessante. Mas o nobre é aquele que é responsável pelo esclarecimento e também, por acaso, aqui nesse caso de valores, pelo adequado comportamento ético, pelo adequado comportamento de conduta e transformação da vida. Não é apenas uma ética moral, é uma ética de transformação de si mesmo ao influenciar e ao controlar e ao definir e delimitar o destino. Então, esse tipo de nobreza é mais interessante que aquele que é apenas forte, nesse sentido de que a força é apenas aquilo que garante a sobrevivência do dia de amanhã. Individualmente, a nobreza é aquela que garante a sobrevivência do dia de amanhã, mas não apenas sua sobrevivência, é a sobrevivência de toda uma realidade. O nobre é aquele que consegue preservar não apenas a si mesmo, mas toda uma estrutura ética de consideração coletiva, social, no sentido mais contemporâneo, de um progresso coletivo na sociedade. E isso é superação. Superação não é sobrevivência. Superação é entendido como algo bem maior do que sobrevivência. Eu nem sei como traduz isso. Vou ver aqui no Google Tradutor. Isso traduz como triunfo, vitória, subjulgar, derrotar, levar a melhor. Vencer, né? Eu acho que superar é interessante, mas aquele que é o nobre é aquele que vence. O sobreviver não é aquele que vence, é aquele que está ainda lá. O nobre é aquele que não tem mais nenhum tipo de medo, não tem nenhum tipo de desafio. O nobre é aquele que não apenas supera e sobrevive, mas ele consegue ter uma estabilidade posterior. Ele consegue estar sob o controle da ameaça. Ele não é mais ameaçado. Então a nobreza entendida nessa frase, segundo a minha leitura, tem esse aspecto de domínio, de controle e de superação, aí sim hierárquica, em relação ao desafio. E nesse sentido, a sobrevivência mantém um certo vínculo constante de esforço, onde você tem que se manter forte constantemente. É a mesma coisa que trabalhar todo dia para sobreviver. Você tem que trabalhar todo santo dia. O nobre não tem que trabalhar todo santo dia. Ele já tem os recursos que vão garantir que ele não tenha que trabalhar. Ele vai ter o recurso para, por exemplo, viver de renda. Ou talvez não ter medo ou pânico, ou conseguir conciliar uma nova rotina de vida que não exija que ele tenha tanto esforço para se manter alimentado e nutrido no decorrer da sua sobrevivência. Ou seja, ele superou. Ele está além da sobrevivência. Está além da vitória, porque ele já é um vitorioso. Então nesse sentido, é uma qualidade, é um conceito abstrato, exemplificado por uma estrutura histórica, cultural, de que o nobre é aquele que está elevado, mais próximo da liberdade, pode ser assim, mais próximo da transcendência, também pode ser assim. E ele está superando, ele está para além. Ele está sob controle. E não está lutando no campo de batalha, mas ele está na zona de conforto. Então a nobreza exige um distanciamento. Esse distanciamento, ele exige ainda maior capacidade para manter-se distanciado e não cair novamente no campo da sobrevivência. O campo da sobrevivência seria testar a sua força, que tudo bem, o nobre tem a sua força, ele garantiu, já que está numa zona de estabilidade maior, uma zona de maior lucro, por enquanto. Mas ele, para não decair para a sobrevivência, para não decair para o campo de batalha, que é a luta diária, que é aquele que está ali vencendo, tudo bem, mas vencendo muito a curto prazo, o nobre não, ele é médio-longo prazo. Então ele tem uma distensão de força. A força dele acaba tendo um eco, uma propagação mais intensa. Entendi, ele é bem mais forte nesse sentido. Ele é mais forte do que o forte. Ele não sobrevive. Ele supera a sobrevivência. Então essa é a interpretação que eu estou tentando dar aqui nessa frase. Que é bem interessante. Agora, colocando isso no dia a dia, onde vocês estão? Vocês são os que sobrevivem? Os que estão sobrevivendo e sendo fortes? Logicamente, todo mundo está vivo aqui. Então tem uma parcela de força. Ninguém morreu, né? Talvez você está vivo. Então está sobrevivendo. Então você é forte. Pelo menos no sentido de ser acolhido pela sociedade e a sua força ser não testada. O nobre pode ser testado e ele vai ter que ter o quê? A responsabilização sobre a sua conquista. Pode ser isso também. O nobre é aquele que é ou supera a sobrevivência porque é constantemente testado e esse teste é um teste que ele vai ter que vencer. O forte também, é claro. Se ele deixar de vencer, ele morre. Mas o nobre não apenas vence. Como eu falei, ele acumula vantagem. Ele acumula privilégio. Ele acumula superação. Então tem tudo isso. Então é interessante pensar nesse ângulo. Como é que você se tornou uma pessoa nobre no sentido de além do dia a dia, né? Estar estável e estar até certo ponto ocioso de tanta sobra que você tem na sua sobrevivência. Está despendiando o recurso. Porque não tem como gastar. Então, para além disso também, não é só a nobreza da sobrevivência. É a nobreza do comportamento. Como eu falei, da virtude. Não é mais aquele esquema de família. Não é mais aquele esquema de estabilidade. É o esquema de você merecer o título de alma santa. Ou alma pura. Ou alma que tem tanto que pode também distribuir. Distribui a sobrevivência. Você superou a sobrevivência, você pode distribuir a sobrevivência. O que é o quê? Gentileza. Entendeu? Como é que é? Caridade. Entre aspas, porque a palavra caridade não é muito boa, mas entre aspas caridade é manter os outros que são fortes e elevá-los a possivelmente serem nobres também. Então, você faz um círculo virtuoso para conseguir engrandecer aqueles que estão no momento em dificuldade. Então, todo esse panorama, esse espectro mais amplo sobre a nobreza como um estado de privilégio. Estado de privilégio que ela só pode se manifestar como nobreza se o estado de privilégio for utilizado, em grande parte, para trazer a superação e utilizar a superação que você adquiriu como acúmulo e propagá-la não apenas em você, mas em toda a área, o perímetro social, engrandecendo a própria realidade coletiva. Que daí garante uma nobreza mais pura, uma nobreza mais, digamos, digna. E não apenas uma hipocrisia, uma nobreza falseada, um ego, um status vazio. O nobre não é apenas aquele que tem o status, aquele que exerce o status efetivando e comprovando e merecendo, na base do teste, do acerto, na base de colocar-se no risco, colocar-se em desafio, para superar esse desafio e ajudar e auxiliar aqueles que têm dificuldade de superar o desafio, que são os fortes. Estão vivos ainda, mas ainda não conseguem ser nobres. É todo esse espectro e o negócio vai longe. Você vai brincar com a palavra o quanto você quiser. Você vai elaborar e deselaborar e desdobrar isso aqui infinitamente. Mas como o vídeo já está muito longo, eu vou acabar por aqui, beleza? Vou parar por aqui, pessoas. Obrigado por ouvirem esse AF aqui de Star Wars, episódio 17, né? E está quase acabando já a quarta temporada, mas vamos seguindo, logo termina a faraísima de Star Wars um dia, né? Foi divertido fazer vários deles, embora eles sejam pouco populares e muito, meio que, sei lá, espendiosos, descartados, mas é suave, eu gosto de fazê-los. E é isso aí. Obrigado, galera, até mais, até a próxima elaboração aí pensando sobre as frases de Star Wars ou de anime, beleza? Falamos aí.